Ó o Claudio, comandante, vamos falar um pouco, será que sai as defesas anti-aéreas que o Brasil foi aérea? Ué, que adianta o que comprar coisa do exterior? Tem que fabricar aqui. Eu acho que não devia sair, tomara que não saia. Comprar coisa no exterior? E aqui? E a fábrica aqui, gente? Se o Brasil fizer um acordo pra fabricar as defesas aéreas aqui, bacana, mas se for pra comprar, por comprar, pelo amor de Deus, não faz, cara. Comprar do índio, do americano, do chinês, do inglês. Não adianta nada, gente. Eu acho uma besteira muito grande. Pra dizer que tem, primeira guerra que tiver aí, vamos ser sinceros, gente. Por que a gente não pode comprar armamento no exterior? Alguém sabe por quê? Por que o Brasil não pode comprar armamento no exterior? Por que o Brasil não pode comprar armamento no exterior? Vocês sabem por quê? É bem simples. Nós vamos ter um problema, um dia vai ser na Amazônia. O dia que o Brasil tiver um problema na Amazônia, Estados Unidos e Europa vão sancionar a venda de armas pra cá, cara. Aí não vem mais nada, não vem peça de reposição, não vem nada. Então a gente tem que fabricar tudo aqui, gente. Isso aqui é a verdade. Comprar do exterior é bobagem, gente. Comprar é bobagem. A gente não tem condições. A primeira coisa que vai acontecer é sancionar o Brasil. Aí não vem mais nada. A Ucrânia foi nessa. Ela desativou as fábricas de armas. Olha o couro que a Ucrânia tá levando aí, cara. Olha o couro que a Ucrânia tá levando aí. o couro que a Ucrânia tá levando aí. E aí